Olá, boa tarde! Para você que começa a acompanhar o Facebook do Portal do Holanda, nós começamos hoje mais um quadro do Eu no Holanda. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele que é coreógrafo, é professor, dançarino, formado em Educação Física e veio do Rio de Janeiro para visitar aqui a nossa capital, Manaus. Seja muito bem-vindo, Daniel Savoia, você está visitando aqui em Manaus para participar de um evento que vai acontecer amanhã. E também desejamos aqui uma boa tarde para o Márcio Prata, comendador, você é coordenador do projeto Transformar. Você pode dar um oi aí para a galera que está acompanhando ou ao vivo aqui no nosso Facebook. Seja bem-vindo a nossa live aí, o Portal do Holanda, esse portal que é maravilhoso, audiência total. Então, segue com a gente aí. Boa tarde, galera. Obrigado aí pelo convite. Yasmin, valeu. Estou muito feliz de estar aqui em Manaus mais uma vez. E a gente vai falar um pouquinho do que a gente veio fazer aqui, que na verdade vai ser um final de semana movimentado, né, Márcio? Muita dança no Amazonas. É isso. E o Daniel tem mais de 18 milhões inscritos na tua conta do YouTube, que você fica ali publicando danças, coreografias. Explica um pouco para a gente como é que funciona. É, então, a gente faz postagens diárias, tá? De coreografias, dos hits do momento. E foi um trabalho que eu comecei há mais ou menos 10 anos atrás, né, no YouTube, na época que ainda era, YouTube era mato ainda, né, de pegar o facão e abrir assim. É, tava uma coisa bem engatinhando ainda, não era uma coisa grande como é hoje, né, a própria internet não era tão grande. E aí a gente ganhou uma proporção muito grande no mercado, viramos uma autoridade mesmo, né, no ramo de dança, de coreografia na internet. E o trabalho crescendo, evoluindo, em 2019, no início, né, no final de 18 para 19, a gente lançou, deixou de ser um somente o artista de dança boa e é para virar uma empresa, virar uma marca, que é o Dançar. Então, aqui até com a camisa. Tá aí, é o Dançar. É. E depois daqui de Manaus, tu vai para... Segunda-feira, a gente vai ter um evento, né, Marcos? É. Manacaburu. Manacaburu, galera. Manacaburu, segunda-feira, ó, tem evento aí. E amanhã também tem aqui em Manaus, que o Marcio tá me falando, tá? Porque ele que tá organizando, tá, gente? Ele que tá movimentando, ele que me trouxe aqui. Falou, Daniel, domingo, o evento é o evento. É o evento. É a parada mesmo que o nosso foco vai ser esse evento aí, porque é um evento muito importante, é o lançamento, né, explica pro pessoal aí do projeto, como é que funciona. Na realidade, sim, Yasmin, nós estamos lançando o projeto Transformar. O projeto Transformar já está em funcionamento da cidade. Nós estamos hoje com 19 bases, são 19 bairros que estão sendo atendidos com o projeto, levando saúde, qualidade de vida, a diversidade e a inclusão social. Essas são as bandeiras do projeto. O projeto, ele tem objetivo específico, que é pegar as pessoas das comunidades, dar uma oportunidade para elas, né, levando profissionais realmente qualificados para fazer o trabalho da dança ao ar livre. As pessoas, muitas das pessoas, às vezes, não têm vontade de dançar, precisam dançar por conta da saúde, que hoje eu costumo dizer que a dança, ela não é mais só dança. A dança hoje, ela é saúde pública, porque a dança, ela combate várias coisas hoje. Nós combatemos a obesidade, nós combatemos a depressão, né, ainda mais, nós passamos ainda uma pandemia, nós estamos em pandemia ainda, e muitas pessoas acometeram-se de síndromes ou mesmo caíram em depressão. Eu estava até comentando com o Daniel agora há pouco, na live dele, que as pessoas julgam as outras, dizendo assim que a depressão é coisa de, ou é coisa de rico, ou é coisa de rico, ou é coisa de quem tem o que fazer. Eu costumo dizer que não, que a depressão é uma doença que tem que ser levada muito a sério e temos que combater. E a dança, ela tem esse papel de combater a depressão, de combater a obesidade, né, de preparar, de fazer com que as pessoas realmente estejam com a humildade alta para enfrentar o Covid. Eu costumo dizer que nós fomos grandes responsáveis, assim como todos os profissionais de saúde que combateram a pandemia, os profissionais de dança, os profissionais de educação física, os fisioterapeutas, todos nós também contribuímos, porque a maioria das pessoas que dançavam ou que estavam dançando ou que dançam, a imunidade já está alta. Então, quando enfrentou a pandemia, a pandemia chegou, o Covid chegou, e graças a Deus, eu tenho um orgulho muito grande de falar isso, Daniel. Graças a Deus, nós não perdemos nenhum professor de dança, no Covid. Que bom. Nenhum. Isso diz pra mim que nós estamos no caminho certo, né? Então, o projeto Transformar, ele foi criado com esse objetivo, com o objetivo de inclusão social, com o objetivo de diversidade, saúde, que é a saúde pública levada para as pessoas lá na ponta, mas principalmente a qualidade de vida. Você vê, o Marcio estava falando agora que eu lembrei de uma passagem que aconteceu comigo de verdade, assim, assim que estourou a pandemia, aquele lockdown brabo que o pessoal, nos primeiros meses, ficou realmente trancado em casa, né? E aí eu acho que os casos de depressão foram mais enfáticos, assim, teve uma vez que eu estava em casa, aí o primo da minha esposa ligou pra ela e tal, pra saber como é que está, pra não sei o que isso que lá, aí daqui a pouco ela virou pra mim e falou assim, pô, o Guilherme quer falar contigo. Aí eu falei assim, ué, quer falar comigo? Fui lá, oi Guilherme, tudo bem? É ele. E aí, Dani, tudo bom? Como é que você está? Pô, cara, eu queria saber como é que você está mesmo, e você está fazendo os vídeos, está fazendo dança? Falei assim, Guilherme, a gente está fazendo aqui, eu na minha sala da minha casa, a outra na sala da casa dela, aí depois a gente junta na edição e vamos fazendo. Aí ele falou assim, a gente não pode parar, irmão. Aí ele falou assim, Dani, eu fico muito feliz de saber disso, porque você não tem noção, mas o Brasil precisa de você nesse momento, cara. Porque está todo mundo trancado em casa, não tem o que fazer, teus vídeos são uma válvula de escape, nego. Tu não tem noção do bem que você está fazendo pra pessoas que tu nem conhece. Aí eu falei assim, caramba, cara, eu não tinha pensado nisso. Olha que loucura, e isso foi realmente de uma pessoa que eu não esperava, você está entendendo assim? Aquele primo zoeira, aquele primo que liga só pra contar piada. E aí quando ele mandou essa, eu falei assim, caramba, é verdade, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso, olha que loucura. Porque assim, a gente estava num momento difícil e a dança, pô, trazendo alegria, trazendo descontração, trazendo entretenimento. Eu falei assim, moça, olha que missão bonita, cara, que bacana isso, sabe? Tipo assim, e veio de uma forma que eu não esperava essa observação, sabe? E eu falei assim, caramba, eu não tinha me ligado nesse detalhe, mas olha que legal, bacana de comentar isso, né? E é muito legal, tem que ressaltar isso. Eu estava na pandemia em Quari, eu estava trabalhando em Quari, lá nós estávamos com um projeto chamado Agita Quari. Nós temos hoje a marca Agita Amazonas, nosso, então os agitas que acontecem em todo o estado, agora eles têm que passar por nós. Né, nós já tínhamos o Agita Ronaldo, os agitam Quari, agitam todos os outros aí. E eu vi um vídeo do Daniel, a gente em casa, naquela pandemia fechada mesmo. E eu vi aquele negócio lá, o Daniel mandou um vídeo ali no meio, aí a outra do outro lado, a outra do outro lado, eu fiquei... E eu conversando com a Emília, né? Eu falei assim, cara, vamos fazer isso aí. Vamos fazer o Agita na sua casa. Ou seja, quando eu falo que esse é referência pra nós... Genial, genial. Isso é legal. A gente tem que tentar isolamento, isolar ali. Então assim, naquele momento, Daniel, eu não tinha falado isso. Naquele momento ali, nós criamos o Dançando em Casa, que é o projeto ali do secretário. O secretário é o seguinte, vamos fazer. Ele falou, legal a ideia, bora fazer, bora. E todos os dias nós fazíamos live de dança. Maneiro. A partir daí, houve-se um movimento, olha só como são as coisas, tá? Te ver como são as coisas. É referência dele, vem lá de cima. Eu fiz lá o Agita em Casa. E coloquei nos grupos de professores, que é o nosso grupo de professor, Dava Adalian, que é a nossa associação, a Associação dos Profissionais de Direção do Estado da Amazônia, ao qual eu sou, eu estou presidente. E eu falei pra esse gente, tá na hora da gente fazer o trabalho. E surgiu três importantes vertentes a partir daí. Tava todo mundo passando necessidade, né? Sim. Sem trabalho, sem lidar em algum lugar nenhum. E nós tivemos a ideia de começar a fazer a live, live da sua casa, e pedir ajuda de quem? Dos nossos alunos. Foi quando surgiu aquele lance, do cara faz a live, coloca o QR Code aqui, ou então coloca aqui, aí tu, pô, ajuda o professor aí. Aí o cara começou a passar o pixie e tal. Maneiro. E daqui a pouco, daquelas aulas do Daniel aqui lá, a gente começou a fazer esse segmento. E isso foi não só uma válvula de escape pra nós, mas foi, nós contribuímos com os nossos alunos que estavam em casa, e a contrapartida foi que eles nos ajudavam. Ajudavam também. Então, assim, criou-se uma cadeia, uma cadeia solidária, né? Que a gente vai se ajudando, se ajudando, se ajudando, e sem querer, sem querer, que eu digo sem querer, a gente ajuda as pessoas que estavam lá, criou-se uma cultura de você dançar em casa. Aí a primeira coisa que a gente entrava na live, é afasta o sofá e venha dançar. Então, assim, ó, pra ver, uma coisa que ele falou, que é importante, que eu tinha também deixado de passar, que a partir daquele momento, nós também fizemos aquilo. Então, partiu de onde? De lá. Então, é por isso que eu falo que esse cara é a referência. Maneiro. Maneiro ouvir isso, parça. Legal. Bacana, irmão. Teve mesmo, né, esse período da pandemia, que eu lembro que era quando os artistas, eles foram os mais afetados. Sim. E principalmente aquela galera, também a galera de dança, né, que precisa, vai no espaço e tal, todo mundo quer litar junto, sentir aquele calor e tal, e também, assim, como os cantores. Nossa, eu lembro que teve... Um ramo de evento em geral. Eu lembro que a galera optou por fazer live, tinha mesmo essa coisa, né, de aparecer lá o código, e a pessoa gerava. Aí o cara ajudava se pudesse e tal. Então, teve, assim, uma participação na comunidade das pessoas muito grande, né? Foi uma coisa, assim, muito bonita de se ver. Ao mesmo tempo que foi difícil, né, foi complicado, um período, assim, muito complicado. Pra quem é artista, né? Mas também foi um momento, assim, que a gente aprendeu muito, né? Teve essa coisa de fortalecer a amizade, um ajudando o outro, né? Foi uma coisa, assim, muito bonita de se ver. E a gente sentiu a necessidade, eu sempre falo pras pessoas isso, que tem um lado negativo, lógico, da pandemia, mas tem muita coisa que a gente aprendeu. Entendeu. A gente aprendeu a saber que tem que respeitar as pessoas, a gente sabe, a gente aprendeu que um amigo é muito importante na nossa vida, que a família é muito importante na nossa vida. Quantas e quantas pessoas depois da pandemia não se deixaram, né? Não acabou o relacionamento. mas quantas e quantas pessoas não se aproximaram mais. Sim, sim. E isso é muito importante. Esse é o lado positivo da pandemia. É o lado humano que floresceu muito. Essa é a história. É, foi um período assim que ensinou a dar valor, né? Na verdade. É, porque o pessoal trancado em casa tava surtando. Sim. Tava surtando legal. e assim, a gente... Eu acho que, na verdade, a gente sabe disso, que a gente tem um papel importante, mas ficou aflorado, vamos dizer assim. Desculpa, né? Ficou aflorado. Ficou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste, que eu não tô aguentando mais ficar trancado. Então, a dança teve esse papel muito importante aí, cara. Foi legal saber disso, sabe? Na verdade, só afirmou o que a gente já sabia, assim, que não é tão explícito, assim, a galera não enxerga com tanta importância esse lado, sabe? Então, a gente já sabia. A gente já sabia. Nós que estamos no dia a dia, né? É, a gente sabe. A gente sabe que a gente é psicólogo, a gente é amigo, a gente é irmão, é. A gente é um pouco de tudo. A gente, na sala de aula com os alunos da dança lá, a gente é um pouco de tudo. Então, a gente já sabia disso, mas ficou evidenciado. Então, foi um ponto positivo, né? Dentro de tanta coisa negativa, foi um ponto positivo. Tanto sofrimento que teve. E eu sempre falo, também, em relação a isso, o que o Daniel falou é muito importante. O professor hoje, e eu bato muito nessa tecla, professor, sempre professor de dança, infelizmente, o poder público, ele meio que deixa de lado esse segmento. agora não, agora que está tendo mais uma visibilidade, mas a gente sempre foi muito esquecido. E eu falo com as pessoas, e sempre fui falando disso, eu como o cara que, fui um cara que lançou a dança lá no Amazonas. Eu tenho o orgulho muito grande de falar isso. O meu projeto, que é o Dança para Todos, tem 20 anos. Eu tenho 27 anos de experiência de dança, e olha só, eu não sou nada na frente desse cara aqui. Não, para, bobeira. Não, de verdade, eu falo, na frente desse cara aqui, não sou nada. Não, mas tem seus méritos, Márcio, olha o que você está movimentando. Não, eu estou falando assim, eu estou falando de... De alcance. De alcance. Sim, sim. Você está me entendendo? Porque assim, a gente faz um trabalho social enorme, a gente faz um trabalho focado para a família enorme. Eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de todos os professores. Se você vai hoje, em qualquer lugar dessa cidade, tem alguém dançando em uma praça. É. Isso é muito legal. Quantas e quantas vezes, Daniel, eu conto a minha história, que lá na Ponta Negra, dando aula, eu com meu banner lá, o bannerzinho assim, estou mal feito. Uma caixinha de som, eu dançando no domingo lá. Aí, aqueles pessoal, passavam aqueles caras lá na praia, né? Engorozado. Sim, já tinha... É, esses bichos... Não, 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 não sei o quê. Quantas vezes eu ouvi isso das pessoas? E... De certa forma, eu não exprezando o trabalho do outro. Quantas e quantas vezes, eu não recebi, ah, esse cara é ataques homofóbicos, né? Esse cara é isso aqui do outro. Então, assim, isso serviu para construir a nossa trajetória. E eu hoje, hoje eu, um cara que veio lá de Santarém do Pará, lá do interior do Pará, né? Que nunca fui reconhecido pelo meu trabalho, na minha cidade. Quando eu digo reconhecido, não que lá pelos meus alunos, mas sim pelo poder público. Sim. Chegar hoje onde eu cheguei, que hoje, sou presidente de professores, sou comentador do Brasil, de dança, isso é uma história de vida, uma história vitoriosa. Sem dúvida. Sem dúvida. orgulho isso. com a esperança de receber 30, 40 reais da sua aula, para poder voltar depois para a sua casa. Quantas e quantas histórias dessas eu já ouvi? Sim. Então, assim, a dança, ela tem um papel fundamental na saúde pública hoje. Ela tem que ser bem vista, ela tem que ser valorizada. E essa que é a minha fundamentação hoje. O meu objetivo hoje, como, 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 governador de dança, é fazer essa difusão, é fazer com que nossos professores sejam valorizados, mas não só o professor. Quantos e quantos projetos tem na cidade de Manaus e do Amazonas que não tem apoio? São poucos os deputados, os vereadores e tal, que ajudam e tal, mas a sua maioria não tem apoio nenhum. Isso é muito ruim para a nossa estrutura. Quantas e quantas pessoas, nós não impedimos de estar no hospital? Ah, sem dúvida. Quantas e quantas senhoras a gente já não salvou a vida de as pessoas estarem lá fazendo uma atividade? Pessoas que podiam ter morrido antes da pandemia, inclusive. Com sedentarismo, né? Sim. Então, assim, eu vejo que... Saúde pública. A nossa dança hoje, ela é um trabalho de governo que tem que ser saúde pública que é saúde pública. No foco, trabalhado, organizado. Então, a gente espera que a vida do Daniel aqui tenha feito isso para a gente. Não, é muito legal. Assim, eu fico muito feliz de estar participando. Com a internet, a internet tem o seu lado bom, que ele te dá projeção e você alcança lugares que você nunca sonhou, né, cara? A primeira vez que eu vim aqui em Manaus, eu fiquei assim... Eu falei, meu Deus, caramba, olha que loucura, cara. A gente no Rio de Janeiro lá, dentro de uma sala de academia, filmando vídeo. Olha quantas pessoas. Porque eu até estava falando com o Márcio. Isso hoje, inclusive. Eu falei assim, Márcio, eu acho que aquela primeira vez que eu vim em Manaus, cara, acho que foi o maior evento que eu já fiz, cara. 8.750 pessoas na areia da Amazônia. 8.700 pessoas pagando ingresso. 25 reais, 50 reais. Só na primeira vez, né? Na primeira vez que eu... E tu já vim aqui quatro vezes, né? É. Então, tipo, assim, eu... Cara, eu... Quando eu vi aquela multidão, que eu só se dava ali de trás, eu falo assim, ó... Já deu o gritinho da galera! Meu irmão, era uma barulheira, era uma gritaria, uma coisa assim, uma energia, cara. Arrepiava tudo, bicho. Eu falei assim, cara, que loucura isso aqui. Que loucura! O que que está acontecendo aqui, cara? Porque eu nunca tinha vindo em Manaus. Para mim, Manaus era muito... Uma distância muito grande. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer a cidade, que é muito... A cidade é linda, né? Culturalmente. E também tem os pontos. Na verdade, a gente está combinando que dessa vez eu vou conhecer Manaus, né? Segunda-feira, vamos levar ele para a Conecta. Dessa vez eu vou conhecer Manaus. Porque das outras vezes que eu vim, eu conheci o hotel e o lugar do show. O hotel e o lugar do show. O hotel e o lugar do show. Eu falei assim, dessa vez a gente vai conhecer. Ele falou que ele quer abraçar o Boto. Eu quero abraçar o Boto. Quero nadar com o Boto lá, quero me conhecer, quero fazer o passeio. Eu falei, cara, dessa vez eu vou conhecer, Márcio. Aí, não, dessa vez vai dar tempo, porque a gente vai ficar mais dias. Outra vez a gente chegou num dia, foi no outro, embora. conheci o hotel e o lugar do show. Mas, assim, mesmo assim, cara, foi muito legal, assim, sabe? Porque a energia da galera aqui é uma coisa surreal. O povo aqui de Manaus gosta. É surreal, bicho. É surreal a parada. É surreal. A pessoa gosta muito. É impressionante, é impressionante. Todas as vezes que eu vim aqui eu fui muito bem recebido. Um calor humano, assim, sabe? O carinho, sabe? Uma coisa muito bacana, assim, de eu falar assim, pô, que legal, eu quero voltar. Toda vez eu saio com essa sensação, entendeu? De falar assim, pô, que bacana, quero voltar. Porque ali eu me senti em casa, me senti bem ali, sabe? É, o pessoal me recepcionou bem, teve, pô, aquela tensão. Pô, e tem uns feedbacks que a gente tem, que é, pô, Dani, eu te assisto já há tanto tempo, que legal você estar aqui. e, sabe, e família, sabe? Vindo conversar, falar, tirar fotos. E aí, eu gosto desse momento, sabe? Do momento família, assim, quando vem assim, a família todinha, assim, a mãe com o marido, que às vezes não gosta muito de dançar, mas vai lá pra apoiar e as crianças e tal. Pô, cara, na minha sala só dá você e tal, fica dançando lá. Isso é muito legal, assim. E eu falo, cara, em Manaus, cara, olha só. E toda vez que, é, eu tenho oportunidade em cidades, assim, distantes, eu mesmo tendo, é, assim, acesso aos números e vendo aqueles números absurdos que tem na internet, quando você vê pessoalmente é diferente, cara. É totalmente diferente, sabe? É uma experiência totalmente diferente. Você, você, você pega o teu celular, você vê os números ali, nossa, teve muito acesso e tal, é, engajou e tal, mas você ali, frente a frente com o público, é outra parada, é emocionante, cara, é só assim, é muito bacana, assim. E duas vezes que eu vi aqui, isso foi muito legal, assim, então eu tô, eu tô ansioso, tá? Só pra tu saber, eu tô ansioso, porque amanhã, a gente tem um conto marcado, uma galera aqui, mais uma vez, no espaço, Espaço Via Torres, Espaço Via Torres, galera, amanhã, domingo, 17 horas, começa o evento, não é isso? 17 horas, Daniel entra 19 horas, vão ter outros professores, exatamente, vão ter 50 professores, mas, dá aproximadamente 40 projetos, aí, tá vendo, Daniel? E o melhor dessa história toda, Daniel, totalmente gratuito. Eita! Essa aí, eu quero, Márcio Prata, meu amigo. Legal. E espalha pra todo mundo, você que tá assistindo aí, espalha, convida, Compartilha, né, bastante. Tu falou uma coisa interessante, né, válvula de escape, né, que você falou, que a dança, ela é uma válvula de escape. Pra mim, dançar, ela é, assim, uma expressão, né, de sentimentos, além de ser importante pra saúde, ela é uma expressão de sentimentos, né, a pessoa, ela tá triste, ela pode dançar, pra botar pra fora, extravasar, se ela tá feliz, ela volta pra fora, qualquer sentimento, ela pode usar a dança ali, né, como meio de se expressar. Com isso, qual é a expectativa que vocês, né, com o evento de amanhã, tem, pra galera que vai aparecer lá? Olha só, o pessoal vai sair de lá suado, a expectativa é essa, ó, vai sair de lá suado, feliz, realizado, e com aquela, aquele gostinho de quero mais, é, quero, pô, caramba, que legal, eu quero mais uma aula dessa, você sente, sai de lá leve, cara, você faz aula de dança? Tá, ó, ó, Gasmin, tá em tempo, tá um pouco sedentária, tá em tempo, cara, mas basta só querer, é isso, então, tá feito o convite, tá feito o convite, tem que ir lá, tem que ir lá no finalzinho ali, né, é, olha só, só pra reforçar, né, o convite, amanhã é o lançamento, né, do projeto Transformar, com a presença do Daniel Saboia, então, traga irmão, primo, mãe, pai, traz a família toda pra participar, vai acontecer na, no espaço Via Tó, Torre, né, na Avenida das Torres, começa às 5 horas, e vai até às 10 horas, então, já fica o convite, compartilha bastante essa live, chama os seus amigos, chama a família, e vem prestigiar, né, o evento, e também vem conhecer o Daniel Saboia, né, que tá visitando Manaus, e é isso aí, tira bastante foto, grava, compartilha, e é isso aí, ficou o convite, esse foi aqui, mais, né, um quadro do Eu no Holanda, e, é, mais uma vez, eu peço que vocês compartilham bastante essa live, e fique ligado, porque a qualquer momento, a gente pode, né, entrar com mais um quadro do Eu no Holanda, com outro convidado especial, é, Daniel, deixa um convite aí pra galera, antes da gente encerrar, galera de Manaus, aqui o Daniel Saboia, estou aqui pra convidar todo mundo que gosta de dança, ou, que é aquele que também é curioso, que gosta de assistir, amanhã, domingo, às 17 horas, no Espaço Via Torres, é, vamos ter o evento, que vai lançar o projeto, transformar, transformar, é o maior projeto de dança ao ar livre do Amazonas, e eu vou estar lá presente, eu também vou participar, vou dar aquela aula de dança, então, imperdível, galera. Tem também as minhas meninas dançarinas, que vieram aí também, a Carolzinha e a Dudinha estão aí, aqui, por conta do espaço, mas elas também vão fazer aula comigo, também, não participaram aqui hoje, mas, vão estar lá, vão quebrar tudo, dançar até o chão, é isso. Qual é o arroba de vocês, nas redes sociais, pra galera marcar? Você pode marcar o dançar, o arroba dançar, ou o Daniel Saboia mesmo, o Daniel Saboia é, o Saboia com Y. Então é isso aí, gente. E aproveitar, só pra fechar, aproveitar e chamar todo mundo, o evento é um evento pra família, criança, jovem, adulto, idoso, qualquer pessoa pode participar, nós vamos ter um trabalho também, a questão da diversidade, vamos ter diversidade, vamos ter inclusão social, vamos ter lá, cadeirantes, vamos ter o pessoal que tem simpabilidade, vamos ter o pessoal lá, os autistas também, então, é um evento pra todo mundo, é inclusão geral, pra toda, toda a, a nação da cidade de Manaus e do Amazonas, que estiver por aí, então a partir das 17 horas, todos os caminhos de Manaus, vão levar ao Espaço Via Torres, quem quiser informação, entrar em informação, nós vamos estar fazendo um sorteio, né, sorteio de área VIP, nós vamos sortear 100 área VIP, só as pessoas que vão ficar bem pertinho do Daniel, né, e depois vão bater foto, né, irmão, pode ser, então, assim, entrei em contato com o Márcio Prata aí, 92, 982-35-8208, 982-35-8208, falar comigo, vem concorrer pra gente aí, as áreas VIPs que vão ter, lembrando que não é pago, tudo gratuito. É, só tem mais um acesso perto, é isso? Até perto. Aquela galera que quer ficar bem pertinho de você. Isso aí, depois tirar a fotinha, dar o cheiro no cangote. É, é você. É negócio. Então é isso aí, a gente fica com mais um bloco do Eu no Holanda, e já ficou aí, né, o convite. Até mais. Tchau.